O escopo dessa transformação ainda não foi devidamente explorado se nós observarmos, por exemplo, do lado direito, os compostos 45, 46, 47, 48 são formados em bons rendimentos, boas diastereosseletividades. No entanto, para estes casos, nós não temos a formação seletiva dos diastereoisômeros, dos tetraído furanos com as respectivas funcionalizações. Bem, eu não vou entrar em detalhes no mecanismo, mas eu gostaria apenas de destacar que a formação do cátion radical passa principalmente pela formação do cobalto 3, a partir da complexação do oxigênio molecular. Forma-se então o superóxido e espécies como essa podem seguir a princípio dois mecanismos. Primeiro mecanismo de, eu poderia ter oxidações, por exemplo, em posições alílicas, oxidações de hidroxilas para cetonas, por exemplo, mas nesse caso ela é seletiva, ela é quimio-seletiva apenas para duplas ligações. Então, após essa complexação, nós temos a movimentação de um elétron para o cobalto, finalmente, subsequente, ciclização e formação desse radical. Veja, essa reação é de 1990, se eu não me engano, o Mucayama descreve a primeira vez. No entanto, apenas em 2008, esse pesquisador, o professor Hartung, ele propõe a formação dessa espécie radicalar. Percebam que o cobalto, ele participa daquela química, cobalto 2, cobalto 3, onde nessas espécies ele vai para cobalto 3 e na presença de isopropanol e o oxigênio molecular, ele se regenera ao cobalto 2. Então, com essas espécies radicalares, é possível, por exemplo, novas funcionalizações. Naquele caso, nós tínhamos como solvente o isopropanol, mudando então a espécie redutora, por exemplo, ciclohexadieno ou gammaterpineno, é possível, por exemplo, a obtenção de composto tetraído-furano, aqui inserindo um hidrogênio nessa posição. Por outro lado, utilizando alguns aceptores radicalares, nós podemos fazer reações de adição, e formando, portanto, espécies como essa. Nesse caso, com baixa seletividade. E, finalmente, a partir de espécies de enxofre, nós temos reações de substituição, onde é possível a obtenção desses compostos com um bom rendimento e altas diastereosseletividades. Bom, tendo por base toda essa química, eu falo agora um pouco da filosofia que eu gostaria que o meu grupo seguisse, e até como eu, como pesquisador, busco naquilo que eu propus, que em breve eu apresentarei a vocês. Eu acho que isso todos nós, químicos orgânicos, buscamos, aqueles que se preocupam em desenvolver novas metodologias. A ideia de partir de materiais sempre simples e obter produtos cada vez mais complexos. Nós sempre buscamos altos níveis de seletividade. Busca-se condições reacionais que são relativamente brandas, reagentes que são baratos, pouco tóxicos, e de preferência, reações que permitam procedimentos no pote e reações em dominó. E, obviamente, a reação que eu visualizei para mim como carro-chefe da minha pesquisa foi esse tipo de transformação, empregando, então, complexos de cobalto em reações de ciclização oxidativa de mukayama. Obviamente, essa pesquisa, ela já se iniciou com o grupo do professor Hartung, mas, na minha opinião, ela foi muito pouco explorada. Por quê? Química de radicais, elas podem ser muito melhor aproveitadas em reações intramoleculares, onde você tem a oportunidade de utilizar aceptores radicalares desses radicais e formar, por exemplo, ciclos. Então, o foco central do meu projeto de pesquisa é trabalhar com a utilização desse início que foi feito por Hartung e, a partir de reações intramoleculares, encontrar os melhores aceptores radicalares, de forma a obter uma série de compostos com uma grande funcionalidade a partir, então, desses grupos que seriam inseridos. Veja, eu vou exemplificar em alguns casos. Substratos como esse poderiam levar à criação de sistemas espiruéter. Espécies como essa também levariam a tetrahydrofuranos em um sistema espiro. Onde, dependendo do tamanho do anel, nós teremos ciclizações exo ou endo. E, finalmente, nós poderemos obter anéis fundidos aplicando essa química em particular. Obviamente, eu não... Eu apresento aqui alguns outros aceptores radicalares, e esses aceptores são muito conhecidos dentro da química de radicais, apenas para exemplificar como nós poderíamos ter a variação de determinados tipos de grupos. Por exemplo, a partir de nitrilas, seria possível a obtenção de cetonas. Triplas ligações, seria possível a formação de duplas exo e endocíclicas. Utilizando isonitrila, nós poderíamos obter grupos amina. Ciclopropio alquinos poderia levar à formação de alenos. E, finalmente, oximas poderia levar à formação de N-hidroxiaminas. Eu penso em expandir o escopo dessa reação. Ciclizações 5-endotrigue é anti-Balding. Mas existem vários exemplos na literatura que demonstram, principalmente utilizando metade de transição, que esse tipo de ciclização é possível. Veja que eu teria funcionalizações dentro do anel. Obviamente, o primeiro passo seria desenvolver essa química e depois aplicá-la dentro da química radicalar. Um segundo momento, a obtenção de hidrofuranos a partir de espécies acetilacetonato. Num terceiro momento, expandir o escopo para a obtenção de lactonas. Esse tipo de reação também ainda não foi descrito para esse tipo de catalisador. E, finalmente, a obtenção de oximas e hidroxiaminas levaria à formação de dihidrois, oxazóis e isoxazolinas. É importante que se diga que grande parte dessas transformações encontram precedência na literatura para outros metais. Então, eu acho que não seria difícil nós acoplarmos essa química para que fosse possível a obtenção com esse catalisador e utilizando a química de radicais para a obtenção de derivados ainda mais substituídos. Eu estou apenas falando de éteres, mas eu não me fecho apenas aos éteres, mas seria possível, por exemplo, a obtenção de núcleos pirrolidínicos e lactâmicos utilizando essa química. Mais uma vez, utilizando catalisadores de cobalto, esse tipo de transformação também ainda não foi descrito e eu acredito que seria bastante interessante expandir o escopo dessa química a partir desses substratos. bom, um outro objetivo que nós temos e eu inicio ele dizendo o seguinte, nós não temos versão enantio-seletiva para essa transformação. E veja, com catalisadores de paládio é possível que essa transformação aconteça. Catalisadores como, por exemplo, com cobre, eu também já vi em alguns casos que essa transformação ocorra de forma enantio-seletiva. Mas para propor um novo ligante ou mesmo um novo catalisador é importante que se diga que foi-se explorado a química de ligantes para esses metais de cobalto 2 para uma série de grupos acetil-acetonato e observou-se uma faixa restrita de potencial de oxidação dessas espécies de cobalto. Um exemplo de ligante quiral foi feito a partir de derivados da cânfora. Ele se mostra como um excelente catalisador mas ele não leva à transformação enantio-seletiva. Possivelmente, esses estereocentros eles se encontram muito distantes do complexo metálico que é onde a reação de fato acontece. Por outro lado base de Schiff e aqui eu cito novamente complexos complexos Salen eu não encontrei na literatura nenhum exemplo que mostrasse a formação desse tipo de espécie. E é importante que se diga que na presença de oxigênio ou mesmo de peróxidos esse tipo de catalisador ele promove polimerizações oxidação de hidroxilas e fenóis e reações de epoxidação. Portanto a possibilidade de expandir ligantes como por exemplo de base de Schiff para encontrar exatamente a natureza eletrônica ideal do cobalto para que essa reação seja favorecida também se encontra em aberto. Outro tipo de ligante que a princípio poderia ser explorado são beta-cetoaminatos e nesse caso esses são complexos bastante simples de serem preparados já existem alguns exemplos descritos na literatura e eles poderiam também ser aplicados nessa química uma vez que a natureza eletrônica das espécies de cobalto se encontram possivelmente muito mais próximas de um complexo acetil-acetonato e nós pretendemos investigar a síntese e o emprego desses catalisadores para essa transformação. Caso nós tenhamos sucesso nessa empreitada nós poderíamos inclusive empregar esse tipo de transformação para reações de simetrização o que seria bastante interessante do ponto de vista sintético. Bem eu finalizo então dizendo que talvez um quinto objetivo mas é um objetivo que irá me perseguir obviamente como eu mostrei a minha formação em parte envolveu eu como um químico um químico orgânico tentando engatinhar dentro da química teórica existe em mim o desejo de compreender realmente como essa transformação acontece e eu proponho alguns trabalhos principalmente utilizando ressonância magnética nuclear a fim de compreender como esses complexos se comportam em solução uma vez que alguns trabalhos demonstram que a geometria em raio-x é bastante distinta das geometrias em solução e da mesma forma executar estudos mecanísticos dessa reação buscando encontrar entre todos os intermediários propostos tanto pelo mecanismo inicial de Mukayama como pelo mecanismo de Hartung buscando então suporte experimental via ICMS e também trabalhando com estudos teóricos obviamente em todos esses trabalhos eu encontro uma limitação técnica do vosso do vosso professor e que eu espero encontrar então dentro da comunidade do DQ não apenas ajuda mas uma parceria dentro desses projetos que eu acredito que são bastante interessantes e da mesma forma eu me coloco à disposição para ajudar dentro daquilo que foi a minha competência muito obrigado do vosso O que é isso?